Essa massinha aqui, rapaziada, ó Atrativo de maracujá nela É bonita, não é, hein? Fala, galera, beleza? Fesca rural na área Mais uma vez aqui na represa da gigantona Selva do bambu, amarelo Sou eu aqui, dona Magdalena também Pescadora Raiz vai fazer pescaria comigo aqui E a gente vai ver se a gente pega alguma silápia aqui Deu um chuvão agora há pouco, rapaziada Então a gente vai pescar depois da chuva Vou utilizar essas três varinhas que estão aqui, rapaziada Ponteira inteligente, caipira Eu mesmo que monto essa ponteirinha inteligente caipira aqui Pra ficar ultra sensível na puxada da tilápia Beleza? Essa aqui é uma varinha de 2,70m Da Maruri Triton Essa varinha com a ponteira caipira inteligente aqui Eu vou utilizar essa massinha aqui, rapaziada, ó Atrativo de maracujá nela Pra gente pescar a tilápia aqui, ó Mais no pezinho do barranco aqui Nossa outra varinha aqui É uma Joker De 2,70m Essa aqui eu montei com a boinha Uma montagem simples Anzol Chinu Número 5 Vamos pegar um milhão aqui, ó Anzol Chinu número 5 Ficou dessa forma aí, ó A pescaria vai ser com esse equipamento aí Essas três varinhas Vou utilizar aqui, ó É o milhão E a massinha Então você confere comigo aí Beleza? Bora pegar o silapo aqui Tá branco, mano Tá branco, mano Viu? Dá um lambarinho, levando As varinhas, tá dando teste, mano Já vou falar dessas varinhas aqui, rapaziada Lapão gigante, rapaziada Serba do bambu Do milhão e na massinha de maracujá Do milhão e na massinha do brasa gain do milhão e na massinha do brasa Havinha do truque Do milhão e pra o urso atsb preaching odor É bonita, não é? Estou pescando aqui na selva do bambu Lapa gigante, no milhão Usando também a massinha de maracujá Dona Madalena aqui, pescadora raiz também Está pescando aqui Já já ela pega um aí para mostrar para vocês também Beleza? Fere aí comigo essa pescaria aí que está Top demais, hein? Tamanho da gigante, ó Mais uma tilapia, rapaziada Só que essa aqui é pepezinha ainda A gente vai deixar crescer Ela vai ficar gigantona aqui, ó Na empresa do bambu A vida A vida A vida Segura certo, né? Segura pelo bico E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí rapaziada, mais um bebezinho aqui, para soltar ela. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso aqui é bebezinho, rapaziada. É para a vida. É bebezinho, rapaziada. É macio de maracujá, rapaziada. Olha aí, olha aí. Olha aí, tá bonita, hein. É bebezinho, vai para a vida. Olha aí. Olha aí, esse lindo, não é um favorito. Isso aqui não pode. Olha aí, rapaziada. Vou facinha de maracujá nesse porte aqui, ó. Vou jogar e tirar, rapaziada. Aí, olha aí. O que é isso? 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 O que é isso?